O que é, amor? Você vai começar, você acha que eu não lavo louça? Não, amor, você tem que ficar, agora é o seu dia de coisa, de princesa. Não, mas você tem que lavar louça. Não pode lavar louça, não, deixa aí que eu lavo. Deixa que eu lavo, moço. E por que você não vai lavar, então, e fica aí? É porque eu tô pegando você de surpresa. Bota aí, Paulo, bota aí. Mas tá gelada. Tá ganhando eu de surpresa? Não. Ah, bicha bruta, menino. É o que é isso aí mesmo? É chocolate? É de comer? É de comer? Meu primeiro presente! Segundo, amor, segundo. Primeiro é eu. Obrigada, minha loura. Oxê. Se fosse combinar, não dava certo, né? Eu filmando ela aqui. Se fosse combinar, não dava certo, ela mostra. Obrigada. Ó, gente. Cheguei no fitness. Olha. É o que é isso aí mesmo? Sabonete? Que linda. É tudo fitness, ó. É tudo fitness, ó. Olha só o meu presente? É tudo fitness, ó. Parabéns pra mim. Isso aqui é um beijo. Mas você dá pra ele. Não, esse aí dá pra mim, ela vai fazer sem cerveja. Ela dá o direito. Não, esse aí é, amor. É pra vocês aí. Tá, presente. Ah, ela vai dar pra... Tá, o meu é de coração, viu? É de coração mesmo, ó. Falece com você. É sua cara. Olha aí, ó. Tá vendo? É de coração mesmo, ó. É sua cara, menina. Sem reloca. Olha que cara desvagável. Jéssica, você só faz até hoje, você não comeu o Buriti. Obrigada, gente. Cheio de presente. Se é Buriti, não, a pariga. Lógico que é Buriti. É, porque isso aí é o outro. É dois, você deu. Eu dei Buriti. Gente, olha o tanto presente que eu ganhei. Olha. Olha. Não, aí cai para a mão e cai para a mão. Vai, minha filha. Pronto, mozinha. Pode lavar as louças agora. Acabou, já vou. Eu vou me arrumar pra ficar bela, que já já tem a festa. Não precisa se arrumar, não, meu amor. Você já é bela assim, cruazinha, crua. Imagina. Beijo. Tá filmando, beijo. Aí, a bichinha que tá se oferecendo pra Cristian. Cristal. Puxa, saco. Puxa, saco.